A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Os prioritários entram, então, as crianças de seis meses até quatro anos, onze meses e vinte e nove dias. A criança que tem cinco anos, ela já não tem necessidade mais de fazer a vacina. Povos indígenas, puérperas, gestantes, no caso dessas duas, a gestante, ela não precisa confirmar que está gestando, mas a puérpera precisa, com a nota de alta do hospital, com a certidão de nascido vivo do filho, professores, pessoas que têm alguma comorbidade, que têm alguma doença renal, que têm alguma doença crônica respiratória, hipertensão. Esses pacientes que têm alguma doença crônica têm que levar algum comprovante, a receita da medicação, o laudo médico, para poder facilitar e fazer essa identificação. Então, até o ano passado, o fluxo acontecia, no caso, as vacinas, elas aconteciam somente no centro. Esse ano, a gente está tentando, e a princípio, eu acredito que está dando certo, a descentralização. Cada posto está vacinando o seu território. Tem vacinadora lá para fazer isso, tem a enfermeira responsável também. Não vai ter na Secretaria de Saúde, não vai ter no hospital, somente nos postos, em horário de posto de saúde.